Olá, irmão, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, na saga, a gente morre e não vê tudo o que acontece dentro da CCB. Eu vou mostrar pra vocês como que é difícil a pessoa permanecer dentro da CCB e ter uma mente sã. E não tendo uma mente sã, como você vai ter um corpo sã? Então você vai ver que a bipolaridade desses anciões, que loucura que fazer parte de uma igreja onde não se tem nada uniforme, onde é uma bagunça, onde um prega uma coisa contra aqui, no outro lugar lá, na outra congregação está pregando a favor, no outro diz aqui que não pode, na outra aqui está dizendo que pode, na outra aqui... Gente, a bagunça que é dentro da congregação. Aqui, essa moça da congregação, ela está dentro de uma congregação, onde ela diz, no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, que eles estão fazendo estudo bíblico. Nossa, parece legal, sim! Claro, pra quem tá ensinando, né? Quem tá ensinando no meu lugar, né? Os mesmos anciões, cooperadores? Então, mas, do outro lado do vídeo aqui, nós vamos mostrar aqui pra vocês um ancião expulsando na palavra, pregando a palavra que foi ungido e tomado por Deus, pregando que você não deve estudar a Bíblia, que você não deve questionar, que você tem que ir lá somente ouvir. Mas aqui você vai ver a moça estudando a Bíblia, dentro da congregação eu vou mostrar esse vídeo, mas antes nós precisamos mostrar o vídeo a qual o irmão, ancião expulso, eu estudo o bíblico dentro da igreja. Então, você vê que é complicado, gente, é uma loucura! Eu falei, vou voltar a falar, eles vão mudar tudo, eles vão mudar, vão pôr estudo bíblico, vão pôr cartilha, eles são... Eu não tenho nem adjetivo pra descrever eles, que não posso ainda errar aqui, falar alguma coisa que, sabe, que às vezes a gente fala, que a gente fica indignado. Quanta loucura permanecer dentro de uma igreja que não tem o evangelho, irmão, não deixa as pessoas doentes. Aí você sai de um culto desse aqui, que eu vou mostrar o áudio, um ancião expulsando... Você não pode questionar, que você tem que ir lá só ouvir, expulsando o espírito de estudar a Bíblia, onde o povo dá glória, aleluia! Aí você sai do culto, onde o ancião proíbe o estudo... Espírito de estudo bíblico, sai daqui agora! Aí você sai do culto, aí eu não vou estudar a Bíblia não! Aí você serve a ligação, ô, paz, Deus, tudo bom? O que? Amanhã vai ter um estudo bíblico lá na central de Osasco? O que? Mas você acabou de pegar aqui que é proibido o estudo bíblico? Não, mas vai ter um estudo lá. Vamos ver aqui o áudio do ancião, depois eu vou mostrar as moças. Vocês querem? Vou mostrar, moça. Eu vou mostrar as moças primeiro e vou mostrar depois o que o ancião falou. É mais fácil, né? Que vocês vão ver aqui. Eu não tô mentindo, né? Picionar aqui, vamos ver aqui. Olha o que a moça tá fazendo aqui, ó. Vou parar aqui o vídeo, peraí que eu voltar. Pra vocês verem que ela está fazendo estudo bíblico dentro da congregação. Olha a loucura que é a congregação. Por isso que eu falo pra você, saia desse lugar com saúde mental. Restando pouco que ainda você tem. Vai pra uma igreja bíblica, assista a live de ontem, em nome do Senhor Jesus. Assista a live de ontem. Mas assista, ouça e escute. Pra que você veja diferente de pregação de ensinamento bíblico. Se você não tem que ficar brigado com algum cabelão. Olha só, gente. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Paz de Deus a todos. Eu sou a Gabi. E pra quem não me conhece, eu sou a moça que Deus preparou. A festa de casamento em três meses. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que foi o meu primeiro dia na RDU. Na congregação que está no Brasil. E pra quem não sabe, é uma reunião para estudo bíblico. E está no Brasil. E pra quem não sabe, é uma reunião para estudo bíblico. E nesse dia ia falar sobre Jesus e as mulheres na Bíblia. Então vocês viram aqui que é estudo bíblico, né? Vocês viram que é estudo bíblico. Dentro da congregação. E o ancião expulsou o espírito de estudo bíblico. E está tendo estudo dentro da congregação. Que loucura que é, gente. Será que o oceano do Nordeste, do Sul, do Leste, vai aceitar? Gente, um pega uma coisa num lugar, outro pega outro no outro lugar. É loucura, gente. É loucura. Para estudo bíblico. E nesse dia ia falar sobre Jesus e as mulheres na Bíblia. O nosso papel de servas de Deus. Essas reuniões estão já acontecendo há um bom tempo. Só que... Olha! Já tem. Eu falo pra vocês que vai mudar tudo, gente. Vai, vai. Vai liberar tudo. Eles vão fazer estudo bíblico. Vão fazer cartilha. São hipócrita. Eles falam que não. Mas vai fazer, gente. Eles vão fazer. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Aguarde verá. Sabe, gente? Eles não têm coragem de assumir seus erros, gente. Eles nunca vão ter coragem de assumir seus erros. Deus, essas reuniões estão já acontecendo há um bom tempo. Só que Deus preparou de nós estarmos reunidos nesse dia tão especial. Nós já temos o cronograma. Já estamos no grupo. E eu estou muito feliz dessa preparação que o Senhor fez. Chegamos, ficamos um pouco perdidas de onde que era. Mas quando nós chegamos lá, nós encontramos... Cantamos no inglês. Teve uma explicação maravilhosa. Eu levei meu caderninho pra anotar, pra não esquecer. Tá vendo? Tá vendo? Estão ou não estão fazendo estudo bíblico? Aí os caras vêm no culto online, os anciões. Viscardos e Viçosa. Falando contos de estudo. Que não precisa estudar. E eles estão estudando. Depois nós nos reunimos com toda a irmandade e mocidade. Tiramos uma foto para guardar esse momento. E depois teve o lanche, gente. O lanche da tarde maravilhoso. Teve bolo salgado, refrigerante. Foi uma bênção de Deus. Aproveitamos, ficamos aí, conversamos. Tiramos bastante foto. E fomos embora, gente. Nossa, o nosso coração jubilou diante de Deus por ter aprendido muita coisa. Tá vendo? O coração jubilou por ter aprendido. E a congregação expulsa. Espírito de estudo bíblico. Espírito de estudo bíblico. O sonho do nosso meio. E o povo amém. Glória a Deus. E aqui eles estão no estudo bíblico, gente. Vai entender. Falou diante de Deus por ter aprendido muita coisa. E lembrando que essa reunião é na minha região. Não sei se tem em outros lugares. Mas é o meu conselho. Se não tiver ainda na sua região. Leiam a palavra de Deus. Porque ela é pura. Ela é verdadeira. Ela é a fonte. Então, na região dela está tendo estudo bíblico. Na região dela está tendo estudo bíblico. Parece lindo e maravilhoso. Sim. Mas e o oceano que expulsou agora faz poucos dias? Dentro do culto. Vamos ver aqui. Vamos ligar aqui. Espera aí. Vamos ver que loucura que é, gente. Sempre a mercena de uma igreja é que cada um pega uma coisa. Numa região, numa cidade, pega a conta do estudo bíblico. Na outra cidade, está tendo estudo bíblico. Vamos ver aqui. Começando. Nós somos um povo simples e humilde. O povo lá de trás, que eles estão pregando aí na internet, é tudo errado, né? Deus te chamou e te colocou aqui dentro. Você não tem que saber nada. Você tem que escutar a palavra. E ela cumprirá na sua vida. E ela cumprirá na sua vida. Você não precisa saber nada. Você vai lá, ela vai cumprirá. O que é cumprirá? A chave, a vitória, o carro, a casa, o casamento. Cumprirá. A palavra se cumpriu em Cristo Jesus. A palavra se resume a Cristo Jesus. Mas ela tem que cumprir a vida das pessoas da CCB, porque senão elas não ficam lá dentro, né? Tem que contar que comprou um carro, que passou na faculdade, que fez uma cirurgia, né? A manáia. Vamos estudar a Bíblia. Aí ele vem no culto, ele estuda a Bíblia. Ele fica falando, tá pregando tudo errado. Tá pregando que foi Elias que foi jogado na cova dos leões. Não, mas tá tudo certo. Ah, Jesus morreu e ressuscitou, mas no céu ele ainda não entrou. Não, mas tá tudo certo, esquece isso aí. Se você está indo aqui, o espírito da morte tá te esperando numa esquina. Que evangelho que é esse? Aí você disse, você leu a Bíblia, você viu que quem colocou os animais na arca? Foi Noé, não foi Moisés, mas o cara tá pregando lá que foi Moisés que colocou os animais na arca. Aí você vai falar, ó, compilhador, não foi Moisés, foi Noé. Rebelde. Não questiona a palavra, é rebelde. Olha pra você ver. Aí tá pregando tudo errado. Eu tô estudando. Do nome de Cristo Jesus, que esse espírito saia no meio do povo de Deus. Aleluia! Eu tô, meu Deus! Amado, eu via. Do nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa! Paz! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, você vê, em nome de Cristo Jesus, vou pôr de novo aqui pra vocês ouvirem. Essa é a mesma igreja da moça lá, tá, gente? Aleluia! Eu tô, meu Deus! Amado, eu via. Do nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa! Paz! Glória a Deus! Glória a Deus! Esse é um dos anciões mais velhos, irmãos, da CCB. Agora, vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui, ó. Eu sou a moça que Deus preparou a festa de casamento em três meses. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que foi o meu primeiro dia na RDU, na congregação que está no Brasil. E pra quem não sabe, é uma reunião para estudo bíblico. E nesse dia... É uma reunião para estudo bíblico. Vocês estão entendendo isso? Que loucura! Tá vendo isso, Arnaldo? Que loucura, gente! Que loucura! Quem tá ensinando, irmãos? Os mesmos anciões? Quem tá pregando? Os mesmos cooperadores? A maioria não tem nem estudo. Os anciões mais velhos, cooperadores antigos, não tem nem estudo. Como que as pessoas vão ensinar se eles não sabem, gente? O contexto da época. Eu falo pra vocês, gente. A gente morre no vetudo desde a congregação. Um expulsa estudo bíblico, o ancião. Na outra igreja ali do lado, tá tendo estudo bíblico. Mesma cidade. Mesmo estado. Como, gente? Em como? Me explica pra mim, por favor. Você que está aqui ouvindo esse vídeo. Explica pra mim. Então, você vai ver, gente, que eles vão... Tudo que eles estão criticando, eles estão mudando. Tudo que eles estão sendo criticando, eles estão mudando. Mas devido à crítica. Não é porque Deus tá mostrando. Não é porque os ccbianos estão aqui na internet passando pano para os anciões. Ah lá, ah lá. Não. Dependendo um pouco da ccb, continua. Hoje, tava em 1960. As mesmas doutrinas. Tavam tudo sem televisão. Tavam tudo sem cortar o cabelo. Tavam tudo sem passar batom, maquiagem. Eles criticam... As próprias pessoas da congregação que criticam o nosso trabalho dos críticos são os mesmos que estão sendo beneficiados por isso. São os mesmos que estão sendo beneficiados. Hoje, eles estão alugando chacra para os moços jogar bola ali na piscina. Tudo aquilo que você não podia antes, eles estão fazendo hoje. Então, só tem a mudança devido à crítica. Eles vão implantar estudo bíblico. Escola dominical. Você vai ver. Um dia de culto para esprender. Vocês vão ver. Nota aí. Anota aí que já tá acontecendo. Eu já falo isso aqui. Um ano e pouco eu tô falando que eles vão fazer isso. Estão fazendo. Estão fazendo. Mas os antigos não vão aceitar. Isso é uma confusão dentro da congregação. É cada ancião, cada cabeça uma sentença, cada cabeça um jeito de pensar, de agir, de ver as coisas. O que não vê segundo as escrituras. Vê conforme o seu sentimento. Vê conforme o seu coração. Vê conforme o que ele pensa, o que ele acha, a sua criação, o que foi ensinado, o que passaram pra ele, o que os antigos anciãos passaram. Não é o evangelho, o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus Cristo. Isso não está baseado dentro da escritura. É sobre o que cada um acha. Você vai ver. Quando eles implantaram os cultos online, muitas pessoas ficaram revoltadas foram pra internet. Quando eles mudaram a Santa C, muitos ficaram revoltados. E agora eles estão implantando estudo bíblico. Estudo bíblico. Está aqui, a própria irmã da congregação falando. Foi o meu primeiro dia na RDU, na congregação que está no Brasil. E pra quem não sabe, é uma reunião para estudo bíblico. E nesse dia ia falar sobre Jesus e as mulheres na Bíblia. O nosso papel de servas de Deus. Essas reuniões... Vocês estão entendendo? Essas reuniões... Essas reuniões estão já acontecendo há um bom tempo. Só que... Já está acontecendo há muito tempo. Há um bom tempo, gente. Então, eu não entendo de tantas reuniões nessas centrais que esses homens fazem todos os dias. Esses anciãos... Parece que é só pra comer. Parece que é só pra comer, né? Porque eles estão em reunião. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta, vai pro braço, segunda, pra terça, vai pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Reunião, 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 reunião. E não se sabe nada. É uma bagunça. Não tem pauta. Não tem objetivos. Não tem nada, nada, nada. Não dá pra entender. Então, um que expul... Olha, já tá acontecendo. Quando esse ancião pregou essa palavra, expulsando o Espírito do Estudo Bíblico, e as pessoas dentro da CCB, dando glória e aleluia, por apologia à ignorância, do outro lado da cidade, tava tendo o Estudo Bíblico. Então, essa é a CCB. Bipolar. Confusão, de conflito. Vem o vídeo que eu fiz aí. Vem o Criado de Marçola dizendo, se você apanha do esposo, fique com o seu celular perto de você. Quando ele vem te bater, você liga pra polícia. A polícia vem pegar ele. Mas eu te digo, se você tem um marido que te bate, é violento, suma. Desapareça. Abandona esse cara. Porque coisas piores podem acontecer na sua vida. Então, eu peço que você comente aí, irmãos. Que confusão que é essa? De um lado, estudo bíblico. Do outro, proibido estudo bíblico. E nada se resolve. É uma bagunça. É um conflito de ideias. É um conflito de interesses. É um conflito de bagunça. Porque não é Cristo centro, o alvo. E não é as escrituras baseadas dentro da escritura. Cada um tem o seu sentimento. Diz que é Deus que mostrou, Deus que revelou. Faz isso. Só dizendo pra vocês que... Vou deixar aqui pra vocês que me seguem, às vezes. Pra você entender, tá, irmãos? Você não pode pegar um vídeo, que nem esse que eu pegar um vídeo desse, e fazer uma análise desse vídeo. Eu não posso pegar esse vídeo dessa moça. É as regras da plataforma, tá? E usar ela assim, Júnior, usa todo o vídeo primeiro. Usa todo o áudio primeiro. E depois você fala no final. Não pode. Não pode. Sabe por quê? Porque aí dá direito a autorais. Eu tô usando o conteúdo da mulher e pôr no meu canal. Ela pode entrar com direito a autorais. Ela pode tirar o vídeo do ar. Ela pode até pedir pra... Eu perder o meu próprio canal. Então, quando eu for fazer um vídeo de um áudio e de um vídeo, eu tenho que fazer assim. Eu tenho que pausar e comentar, gente. Comentar pós cada assunto. Porque aí se torna um novo vídeo, um novo conteúdo baseado naquele vídeo, análise daquele vídeo. No final, eu posso deixar esse vídeo dessa moça. Todos, todos. Ela correu. O áudio todo certinho, inteiro. ou o vídeo todo inteiro. Eu posso. Mas no começo do vídeo, eu não posso. Então, por isso que muitos ficam bravos. Júnior, você fala no meio. Você interrompe. Você deveria deixar o áudio todo sozinho. Você deveria deixar o vídeo todo. E depois você fazer análise. Não, gente. Não pode. É regras da plataforma. Até eu fiz um vídeo aqui. Daquela moça que o pai foi sentado. Que casou com a moça. Com a mulher. Mas a mulher tinha um filho antes de batizar. Ah, lembra dela? Ela conseguiu derrubar meu vídeo no TikTok. E aqui no YouTube, ela conseguiu derrubar o vídeo do Michael. Porque o Michael deixou o vídeo todo. E parece que no final ele fez análise. E não pode. Eu só posto o vídeo todo. Então, eu tenho. Por isso que às vezes tem gente que não entende. Fica bravo comigo. Ah, você enrola. Você deveria passar o primeiro vídeo. Passar o primeiro áudio. Eu não posso fazer isso. Senão, ela pede direitos autorais. E ela pede até para derrubar meu canal e meu vídeo. Eu tenho que fazer o vídeo cortado assim. Analisando o assunto. Por isso que tem pessoas que não entendem. Manda mensagem para mim. Ah, Júnior. Por que você não deixa passar o vídeo todo primeiro? Depois você fala. Porque não pode, gente. Então, faz um canal para você ver. Quanto que é difícil. Tem regras. Tem coisas que você pode dizer. Tem coisas que você não pode falar. Tem que configurar. Então, só dizendo assim. Para aquelas pessoas que não entendem. Por que eu faço isso, tá bom? Então, comente aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Gente, assista a live de ontem. Você da CCB. Ou você que está fora da CCB. E não sabe se vai... Não está entendendo. Muita guerra dentro da sua mente. Assista a live de ontem com o irmão Maurício. Só assista. Depois você me fala. Mas assista. Ouça o que ele está falando. Ouça. Escute e ouve. Para que você entenda o que ele falou. Um beijo e abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.